Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje vamos mostrar para vocês, sabe o que? Tcharam! Cinza! E suas utilidades aqui no Sítio Vila Verde Apoio Maninho Pneus, Borracharia e Troca de Óleo Pneus novos e usados é na Maninho Pneus Queridos, então olha só, recomendações da cinza Max, qualquer cinza eu posso usar? Não, queridos, o ideal sempre é usar cinzas de madeiras que caem no mato Ou seja, árvores que caem no mato, árvores secas Nunca usar o que? Cinza de madeiras que são o que? Pintadas, são tratadas, porque elas liberam gases tóxicos na natureza, é claro Mas também a cinza dela acaba se tornando tóxica também para as plantas Então evite usar essas madeiras tratadas, industrializadas e assim por diante Aqui na minha mão eu tenho um pote de cinza com um potinho aqui também Cheio de cinza, conforme eu vou botando ela já vai se espalhando no ar Queridos, para que serve então a cinza? Eu vou dar inúmeras utilidades, talvez eu vou chegar no final do vídeo e não passei todas Às vezes a gente faça um cinza versão 2, episódio 2 Porque tem muita coisa, mas eu vou assim, rápido e rasteiro, vou tentar comentar para vocês Aqui em casa, quando a gente está com problema de caramulhos, lesmas e até mesmo formigas Isso mesmo, formigas, daquela correção de formigas, que dá aquela monte de formiga assim Entrando na casa, passando em tudo que é lugar Ou até mesmo a formiga cortadeira, a gente acaba o que? Utilizando cinza A gente pega, coloca a cinza, por exemplo Vou dar um exemplo aqui prático para vocês, tá? As formigas estão passando aqui, o que a gente faz então? A gente acaba colocando, fazendo uma barreira para as formigas O que que acontece? As lesmas, a mesma coisa, se vocês estão com problema em alguma planta, alguma flor Que elas estão batendo, vocês colocam em volta, fazem um cercado, isolam ela com cinza Isso evita então delas irem atacarem as suas plantas Mas, Max, serve para todas, praticamente para todas as lesmas e assim e afins Para a formiga, por quê? A formiga, não sei se vocês entendem, ela se comunica através daquelas anteninhas Para ser bem prático para vocês, não está dando nomes assim, tá? Aquelas anteninhas, ela encosta uma na outra e acaba se comunicando Essa anteninha, ou essa comunicação, esse tato, assim como a gente tem a mão Delas, ela é um pouquinho úmida, ou seja, pegajosa E quando ela passa na cinza, ela perde então essa sensibilidade Ela perde esse tato, então fazendo com que elas fiquem desorientadas Ou até mesmo percam a comunicação E com isso então elas evitam a cinza Muitos dos animais peçonhentos também evitam a cinza Entre outros, mas queridos A gente fez o teste aqui Um nédano de anos, chegamos no dia do culto Estava de noite, a gente viu uma correição de formiga Cortadeira, tá? O que que a gente fez? A gente foi onde estava o pé, que elas estavam cortando, isolou E também colocamos aqui mesmo, na estrada A gente fez uma barreira de fora a fora E assim evitou que as formigas saíssem Porque tem muitas pessoas que usam aquele granulado Aquelas outras coisas pra matar a formiga cortadeira Queridos, se vocês usarem a folha da batata doce Junto com a folha A folha da mamona, só a folha, não pode ser o talo Juntamente com a folha da batata doce Se vocês picá-las bem picadinhas, misturar as duas E colocar no carreiro das formigas cortadeiras Elas vão levar isso pra dentro do ninho E lá dentro do ninho, aquilo lá vai fermentar E vai acabar o que? Não nascendo mais filhotes Automaticamente elas vão acabar migrando pra outro lugar as suas formigas Tá bom? Então só uma dica pra vocês A cinza então, a gente usa pra controle de lesmas Caramujos Também formiga cortadeira Que é a formiga de correição Elas evitam então a cinza Ah Marcos, mas se chover, tem que colocar de novo? Sim, vocês tem que colocar de novo Se acabar chovendo Segunda coisa que a gente usa aqui No sítio A cinza, querido Sabe pra quê? É pra estimular então O enraizamento das plantas Ou das mudas Tem muitas mudas que pegam de galhos Inclusive as suculentas E o que a gente faz então? A gente tem por aqui Com nós aqui Uma gerânio Olha que linda Olha a florzinha dela Como é bonita Então pra estimular ela Queridos Pra estimular ela A gente faz o que? A gente pega então Um litro de água Um litro de água E vamos lá Maria Uma colher Bota pra nós ali Uma colher de cinza Pra um litro de água Olha só Isso Coloca dentro E mexe bem Maria Pra nós Mexe Mexe bem E vocês acabam deixando Ó De molho Essa planta O que vai acontecer? Como a raiz Ela é cheia de micronutrientes Esses micronutrientes Juntamente com a água Ela estimula então O enraizamento As plantas Automáticos Começam o que? A soltar as raízes De uma forma mais rápida Do que a maneira tradicional Que é apenas com água Mas uma utilidade Que a gente usa cinza Aqui no Sítio Vila Verde É também na parte da horta E exclusivamente Também na parte das couves Isso porque tem aquelas lagartas Que as borboletinhas Aquela amarelinha Aquela branca Colocam Nas couves E daí acontece o que? Quando elas saem E emergem Elas acabam Estão querendo consumir A folhinha de couve Então aqui no Sítio Aqui no Sítio A gente Acaba colocando Também Sobre Sobre as couves O que a gente faz? A gente molha a primeira couve Dá um banho de água nela E depois Esparrama Oi Oi Porque eu não vou colocar de colher É mais fácil É né? Aí vai tentar da próxima vez Colocar de colher O que tu acha? Eu acho que é legal Pode ser? Então queridos O que acontece? A gente colocou então aqui Para proteger Automaticamente protege Contra fungos Cocholinhas Pulgões Essa própria larvinha No caso Que se estabelece ali A lagartinha Então isso acaba Evitando E servindo como repelente Max O que mais vocês usam Para a cida? Aproveitando que a gente já está aqui A gente vai dar o quarto passo Que a gente usa Muitos gastam Enormes escondidas em dinheiro Para deixar o seu solo fértil Quando Se você tem um fogão a lenha Uma lareira Ou tem até uma pizzaria Perto da sua casa Com fogão a lenha Ou até mesmo algumas pessoas Que utilizam o fogo de chão Vocês tem uma riqueza Uma riqueza aqui E as pessoas acabam Jogando essa riqueza fora Então o que acontece? Nós guardamos tudo Que a gente queima Do nosso fogão a lenha Que é das árvores Que a gente tira do mato Que estão caídas No meio do mato Secas No caso Podres E assim por diante A gente acaba Cortando e fazendo lenha E guardando essa cinza Essa cinza aqui Queridos Enriquecida No solo Muitas vezes a gente faz Isso aqui Para deixar o pH do solo O pH do solo Mais alcalino Pai Ajuda o pai Pega a colher Vamos lá Então ela substitui O calcário O calcário Sim Além de Ela tem 70% De potássio De cálcio A cinza O restante é potássio Entre outros nutrientes Antigamente o pessoal Não existia Esse calcário industrializado Então o pessoal Usava as cinzas De árvores Para colocar no solo Inclusive assim O que acontece O calcário demora De cerca de 90 dias 60 a 90 dias Para fazer o efeito Na terra A cinza Por ser mais micronutriente Ou seja Por o farolinho dela Estar menor Ela acaba então Entrando no solo Em cerca de 30 a 40 dias Nesse período Ela já está fazendo Parte do solo Então quando você coloca Isso diretamente no solo E mescla ele Ou seja Revira o solo Com a cinza Você está potencializando A sua planta Para do que? Ter mais nutrientes Acontece muito isso Que as pessoas reclamam Que não tem É que não tem adubo Que a sua planta Não anda Não desenvolve Gasta talvez dinheiro Com isso com aquilo Sendo que a cinza Simplesmente colocado Na sua horta Espejado ali Faz a solução Acontece muito do que? A terra Ela precisa ser o que? A alcalina Para produzir O nosso solo Aqui no Brasil Já comentei em alguns vídeos Ele é um pouquinho ácido Então ele precisa ser alcalino Para algumas plantas Para algumas culturas Então você Não tendo calcário E tendo cinza de sobra Espalha a cinza por tudo Nos vasinhos de planta Nos vasinhos de suculento Uma colherzinha de chá Uma colherzinha de chá Nos vasinhos de suculento Já resolve Nos vasinhos de planta Maior de folhagem De folhas Pega uma colher de sopa E coloca em volta Uma colherzinha de sopa Em volta E mistura na terra Já é o suficiente Para a sua planta Acontece muito Ah Marcos Mas para algumas culturas Não serve Sim Se você vai plantar Por exemplo Moranguinho Moranguinho gosta de terra ácida O mirtilho gosta de terra ácida Entre outras Então você precisa saber Ah ele gosta de ácido Beleza Não vou colocar o calcário Porque o calcário Deixa a terra alcalina Mas as demais plantas Tudo Inclusive O brócolis A couve-flor O repolho Eles amam terra alcalina As couves Precisam de terra alcalina Então a gente colocou Aqui para vocês Alguns dos detalhezinhos Mostrando aí Sobre o que a gente faz Então com as cinzas Na terra Para alcalinizar Como repelente E automaticamente Também é um nutriente Para a planta Ah Marcos Mas se chover Tem que passar de novo Sim Por ser um produto orgânico Natural Você vai ter que passar de novo É melhor você passar de novo Do que passar uma coisa aí Com veneno Alguma coisa aí Que vai até mais tarde Te prejudicar muito mais Na sua saúde Mais uma utilidade Mais uma utilidade Que vai ter que passar de novo 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 Mais uma utilidade Mais uma utilidade Da cinza aí Para você Pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Mais uma dica Então da cinza Sabe por quê? Para você que tem composteira Ou até mesmo Trabalha com o humus Na composteira Olha só Tem pessoas que colocam Então a cinza Adicionam a cinza Isso porque A cinza Ela é riquíssima Ela é riquíssima Em potássio Essencial E também Essencial para floração E frutificação Então acrescente Uma Acrescente Uma camada Fina Então De cinzas de madeira A cada seis centímetros Do composto A cada seis centímetros Você coloca no composto Camadinha fina Isso vai ajudar Então a aumentar Os níveis de potássio No composto Então adiciona Ao humus da composteira A Maria nos ajudando A espalhar Sobre as cenouras Parabéns Maria Ela está fazendo o teste Se é com a colher É mais rápido Que com a mão Sabe aquela plantinha Que não desenvolve Não tem jeito Que está meio amarelada Meia murchinha Ou até mesmo Parece com umas ondinhas Na folha Muito se dá Por falta de potássio Então A dica que eu dou Para vocês Para vocês usarem A cinza É o que Pegam uma cinza Tipo um potinho Cheio de cinzas Colocam dentro De um saquinho Dentro de um saquinho Como se fosse um chá Isso mesmo Colocam dentro De um recipiente Com água E deixa ali Por cerca de três dias Ele vai liberar Então A toxina No caso As substâncias Na água E aquelas substâncias Vocês então Vão pulverizar Sobre as plantas Vão molhar as plantas Vão regar as plantas Cerca de pelo menos Umas três vezes Na semana Querendo ficar amarelada Muitas vezes Ou até mesmo Tem algumas marcações Os pontinhos marrõezinhos Muitas vezes Se falta por causa De enxofre E também de potássio Então quando vocês fazem isso De pulverizar As suas plantas Com água Juntamente Então com a cinza Nesse saquinho Sachete E puxar Para vocês terem Mais uma ideia Vocês estão Aplicando Essa substância Via folhar Então esses nutrientes Acabam sendo absorvidos Pela planta Quase que instantaneamente Eu costumo brincar É como se fosse No ser humano Quando quer aplicar Alguma coisa Rápida Ao invés de tomar Um comprimido Toma uma injeção É mais ou menos isso Que acontece também Com a planta Quando você aplica Essa solução Líquida Via folhar É quase que instantâneo A planta recebe Então esses nutrientes Então se você Cuida De galinhas Com amor Dê esse presente A elas Crie um banheiro Isso mesmo Misturando então Areia E cinzas De madeira Num vasilhame No galinheiro E elas vão fazer A maior festa E com certeza Elas vão agradecer Porque vão Estar libertas De piolhos Ácaros E parasitas Queridos Outra utilidade Então da cinza É para A fabricação De sabonete Ou sabão Você sabia Que cerca de 2.800 anos Antes de Cristo Os babilônios Já utilizavam A cinza Junto com Uma gordura animal Isso porque A cinza Quando ela é Fervida em água Ela libera Uma substância Chamada Lixívia Então quando A lixívia Que é o hidróxido De potássio É misturado Com gorduras E óleos Vegetais A formação De sabão Quase que instantâneo Então quando a gente For fazer o próximo Sabão A gente já faz o sabão Se você não viu O nosso vídeo Vou deixar no link Da descrição A gente vai Introduzir Então a cinza E vamos fazer Esse teste Mais uma utilidade Que o pessoal Vai amar Principalmente você Dona de casa Não só Dona de casa Mas também Os homens Que gostam De ajudar Na cozinha Que é muito importante Eu aqui Eu lavo o louço Tá gente Ajuda a minha patroa Queridos A cinza Ela é ótima Para o que? Para limpar Utensílios De vidro E metal Olha aí Que legal Isso porque Ela é meia Abrasiva E ela ajuda Então daquele Aquele brilho Aquele brilho Então Na sua panela Naquele seu talher Que está um pouquinho Meio amarronzado Meio escuro Então como é que você faz? Você pega uma xícara De cinza Coloca um pouquinho De água Que vai formar Aquela pasta grossa Essa pasta grossa Você vai aplicar Sobre esse metal Sobre esse vidro Que está um pouquinho Escurecido Manchado Gorduroso E você vai o que? Então você vai Passar um pano Por cima Se for no caso No metal Você pode colocar Então Uma lixo Uma escova Qualquer coisa Para tentar o que? Polir E vocês vão ver Os resultados Tem gente que muitas vezes Gastam dinheiros Aí E vocês Vê O que está escrito Muitas vezes Nas especificações É algo parecido Talvez até mesmo Com a cinza Então faça o teste Nessa casa Você tem aí Eu sei que antigamente O pessoal lavava Muitos pratos Talheres E as panelas Com cinza E sem falar O custo É de grátis É 0800 É free Então faça o teste E coloca nos comentários Para nós Marcos Limpei minha panela Deu certo Marcos Limpei minha panela Não deu certo Fala A gente quer saber Como é que foi o resultado Para vocês Então Da cinza No uso Doméstico Olha que interessante A cinza também Pode ser um bom Neutralizador De odores Marcos O que é isso? Sim queridos Olha só A cinza Assim como Bicarbonato de sódio Por ser o que? Sódio né? Bicarbonato de sódio Por ser alcalina Ela também Busca Ou retrai Ou no caso Absorve E neutraliza Os maus cheiros Para isso Então coloque Numa tigela Um pouquinho de cinza E coloque Por exemplo Num quarto Ou dentro da geladeira E você vai ver Os resultados Em poucos dias Você viu? Como tem muitas utilidades A cinza E eu vou falar Mais uma para vocês Às vezes você está mexendo Com algum material E cai aquela graça Cai aquele óleo Em cima do piso Em cima da pedra Em cima de qualquer coisa Fica aquela coisa Graxeta Então o que é que você usa? Parará A cinza Basta você o que? Polvilhar assim A cinza por cima Esperar alguns minutinhos ali E depois você o que? Varrer Isso mesmo Para o descarte Correto Isso porque a cinza Ela remove Então graxa E gordura De solos Ou de estruturas Porosas Como pedra Como asfalto Como pisos Entre outras coisas mais Algumas suculentas Quando expostas A uma temperatura baixa E também a um clima Mais úmido E chuvoso Elas acabam então Causando Ou se demonstrando Ou aparecendo Fungos E podridões E uma das formas Que a gente reage Contra isso É através da cinza E também do carvão Vegetal Que aparece na cinza Isso porque O carvão vegetal Juntamente com a cinza Resolve então Combatendo os sungos E algumas pragas Tá? Então a gente faz aqui Mostrando pra vocês Essa é a suculenta Metálica Metálica Eu ia dizer suculenta prateada Mas é a suculenta metálica E ela então É uma das que dá Bastante problema Né Max? É uma das que dá Bastante problema De fungos Ela é bem difícil de cuidar Bem chatinha de cuidar É quase que uma flor Meio que rara Porque ela é chata mesmo É uma suculenta chata Ela é linda Mas ela é chata de cuidar Então a gente acaba o que? Colocando Cinza Cinza por cima dela Pra Combater então Esses fungos E deixar ela ó Belíssima Mais uma utilidade então Que vem junto Com as cinzas Pra gente finalizar aqui Com vocês Tá? É essa aqui ó O carvão Vegetal O carvão vegetal A gente vai fazer um vídeo Logo mais Falando só sobre ele Mas junto com a cinza Você consegue destacar Esses carvões Tá? E o carvão Que ele também Junto com a cinza Ele é maravilhoso Pra gente colocar o que? Nas suculentas Isso porque ela ajuda Muito as suculentas Mas em especial O carvão vegetal Ativado Como é falado aqui ó Esse carvão Vocês colocam dentro De um saquinho Batem ali Uma cera Com alguma coisa Pra deixar os farelinhos E esse farelinho Quando você estiver Com problemas de estômago Ânsia de vômito Ou até mesmo Comer alguma comida Que talvez esteja estragada Tá ficando ruim Não para de Diarreia De ir aos pés Gente O carvão ativado Retirado Dessa cinza Tá ó Como está aqui na minha mão Ele é um ótimo remédio Considerações finais agora Tá? Fica até o finalzinho Com a gente Considerações finais Queridos A cinza Ela não pode ser colocada quente Sobre nenhum ser Né? Plantas suculentas Na terra Em qualquer lugar Tá? Porque você também Acaba combatendo E matando alguns micronutrientes Colocando com ela quente Ou seja O pessoal tira do fogo E já coloca então Na terra Ou já coloca sobre as plantas Não Cris Não façam isso Tá? E quando manusear então A cinza Procure manusear aí Talvez com uma Se você não estiver tão acostumado Com uma luvinha Tá? Nosso caso aqui A gente está acostumado Mexer com cinza Tudo certo Tá? Mas se você não estiver acostumado Com cinza Tem pessoas que tem problemas Aí de remite E azites Né? E isso acaba então Esses porinhos Esses Essas Partículas Mínimas Né? Pequeninhas Ali Acabam entrando teu nariz E tem pessoas que começam a espirrar Toda hora Tá? Então tome um cuidado Pra quando for manusear Então essa cinza Fora isso queridos A gente tem entre outras dicas Que logo mais A gente vai explorar mais Fazendo o episódio 2 Aí pra vocês Mas por isso Por hoje Era só Então a gente agradece O carinho Você que está chegando aí Tá novinho aí no canal Temos muitos vídeos Temos muitos vídeos aí Pra vocês Dar uma olhada Fiquem com a gente Muito obrigado Pelo carinho Pelas mensagens Que vocês têm colocado aí Pra nós Nós do Sítio Vila Verde Ficamos aí Feliz A gente está feliz Por ter você aí com a gente E se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Deixa aquele likezão Aquele joinha Que ajuda o canal A crescer Mais pessoas a conhecerem O Sítio Vila Verde Olha aí Olha a empolgação Falando em empolgação Quem passou aí Temos o Jack A Maria A Sofia Maria Vamos dar tchau Para o pessoal do canal Tchau Obrigado por assistir A esses vídeos Vou deixar o like aqui embaixo Vou deixar o like aqui embaixo Como é que fala Sophie O like Isso Dá o like Gente Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente fez com muito carinho Pensando em vocês E ajudar vocês Até mais Até a próxima pessoal Parapá 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 Legenda Adriana Zanotto